Perceba nessa animação comparativa, o tamanho de Júpiter quando confrontado aos demais planetas do sistema solar. Júpiter, é de longe, o maior planeta do sistema solar, e se todos os outros planetas pudessem ser colocados dentro dele, ainda assim, sobraria um terço do volume de Júpiter em espaços vazios. Quando comparamos Júpiter com o nosso Sol, podemos ver que Júpiter é realmente bem pequeno perto dele, mas quando comparamos Júpiter com outras estrelas da sequência principal do universo, vemos que esse planeta, também chamado de gigante gasoso, é maior que elas. Conhecemos até o momento, três estrelas da sequência principal que são menores que Júpiter, então, fica aqui uma pergunta. Por que Júpiter não é uma estrela? Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar o seu like. A estrela EBLMJ055557AB, localizada na constelação de Pictor, Júpiter, distante 670 anos-luz da Terra, é uma estrela do tipo chamada de Anã Vermelha, com um diâmetro de 111.500 km. Para evitar falar seu extenso nome daqui em diante, vou chamá-la de Minium, e aqui deixo claro, que esse não é o nome oficial dessa estrela, mas sim um nome que eu mesmo inventei para simplificar as coisas por aqui, pois Minium, é até o momento, a menor estrela conhecida por nós. Antes de seguirmos, preciso explicar que a diferença básica entre um planeta e uma estrela, reside no fato de que planetas são incapazes de emitir luz. Já as estrelas, graças às violentas reações de fusão nuclear de hidrogênio em hélio em seus núcleos, devido às suas altas temperaturas e força gravitacional enorme, conseguem converter matéria, ou seja, convertem átomos em energia, e isso gera a luz que radia das estrelas. Planetas só são visíveis na escuridão do universo, porque eles refletem a luz de suas estrelas hospedeiras, mas se olharmos para a face do planeta não exposta para a sua estrela, veremos esse lado do planeta todo escuro, e isso, nos ajuda muito a identificar exoplanetas, ou seja, planetas além dos limites do sistema solar, pois quando eles passam na frente de suas estrelas, eles se apresentam como uma sombra, e a isso, chamamos de método de trânsito para identificação de exoplanetas. Mas voltando ao nosso assunto principal, agora que já entendemos a diferença básica entre um planeta e uma estrela, vamos comparar o planeta Júpiter com a estrela Minion. Minion, com os seus 111.500 km de diâmetro, é menor que o planeta Júpiter, que tem quase 140.000 km de diâmetro. Além de Minion, outras duas estrelas, também da categoria Anã Vermelha, são menores que Júpiter, e elas são singelamente chamadas de SSSPMJ08291309, com 122.600 km de diâmetro, e SCR18456357A, com 133.600 km de diâmetro. Mas antes de seguirmos, eu preciso fazer uma pausa para fazer justiça a essa comparação do planeta Júpiter com as estrelas. Essa comparação só faz sentido, se falarmos de estrelas pertencentes à fase a qual nós chamamos de sequência principal. Nessa etapa do ciclo evolutivo das estrelas, as estrelas estão queimando hidrogênio em seus núcleos, e como já dito, emitindo luz. Minion e as outras duas estrelas menores que o planeta Júpiter aqui citadas anteriormente, são estrelas da sequência principal, e são estrelas da categoria Anã Vermelha. À medida que as estrelas vão envelhecendo, elas se tornam gigantes ou supergigantes vermelhas, e quando morrem, ou transformam-se numa nebulosa planetária, ou explodem numa magnífica supernova, deixando um caroço como resultado final. Esse caroço que resta após a morte da estrela, é o núcleo inerte da estrela, composto por hélio, sem nenhuma capacidade de realizar mais a fusão nuclear, então, dependendo de suas massas originais, elas se transformam numa Anã Branca, ou numa estrela de nêutrons, ou até mesmo num buraco negro. Anãs Brancas e estrelas de nêutrons são muito pequenas, até mesmo menores que o planeta Terra. Uma Anã Branca típica é do tamanho da Terra, enquanto uma estrela de nêutrons, com seus 10 km de diâmetro, é quase 1300 vezes menor que o nosso planeta. Portanto, para essa comparação ser justa, temos que fazê-la com estrelas vivas, ou seja, estrelas que ainda estão na sequência principal queimando hidrogênio em seus núcleos. Sendo assim, Júpiter sendo maior que Minium e outras duas Anãs Vermelhas aqui ditas, é muito tentador pensar. Por que Júpiter não é uma estrela? Isso ainda se torna mais emocionante, quando comparamos Júpiter com a estrela mais próxima de nós, chamada de Próxima Centauri, que também é uma estrela do tipo Anã Vermelha, sendo ela, apenas, cerca de uma vez e meia maior que Júpiter, quando comparamos o Sol, que é quase 10 vezes maior que Júpiter. E ainda tem mais lenha sendo jogada nessa fogueira. As estrelas são feitas essencialmente de hidrogênio, o que, como já dito, é o combustível nuclear que permite as reações de fusão atômica que geram a energia e a luz das estrelas. Júpiter também tem uma boa parte de hidrogênio em sua composição. Aproximadamente, 90% da composição desse planeta é feita de átomos de hidrogênio, excitando ainda mais a nossa criatividade e aumentando as chances de questionarmos o porquê Júpiter não ser uma estrela. Não é raro encontrarmos pessoas, e até mesmo professores dizendo que Júpiter, é uma estrela que não deu certo, ou que Júpiter é uma estrela falhada. Será que isso procede, ou estamos diante de mais uma lenda urbana? Para respondermos isso, vamos entender e aceitar que, não existe nenhum ditado popular mais propício para essa situação, que é aquele que diz que, tamanho não é documento. Voltando às anãs brancas e às estrelas de nêutrons, mesmo elas sendo muito pequenas, suas massas são colossais, comprimidas num volume muito pequeno, e isso, lhes confere uma densidade descomunal. A estrela anã branca Sirius B, tem um diâmetro de 11.280 km, aproximadamente, porém a sua massa, é quase 2% maior que a massa do Sol, assim, Sirius B é uma estrela menor que a Terra, porém com uma densidade quase 500 mil vezes maior que a densidade do nosso planeta. Já uma estrela de nêutrons, é colossalmente absurda em se tratando de densidade. Tomemos como exemplo, o pulsar PSR B1257-12. Um pulsar é um tipo de estrela de nêutrons em rotação altamente magnetizada. Ele se destaca em nossa ciência, por ter sido o primeiro objeto celeste, onde descobrimos a existência de exoplanetas. Esse pulsar tem um diâmetro de aproximadamente 20 km, e uma massa 1,4 vezes a massa do Sol, assim, sua densidade, é mais de 120 mil vezes maior que a densidade da Terra. Se nos fosse possível pousar na superfície desse pulsar, experimentaríamos uma força gravitacional ali, quase 190 bilhões de vezes maior que a força gravitacional que sentimos na superfície da Terra, e se toda a radiação desse pulsar não nos matasse, a força gravitacional nos estraçalharia. Então, voltando ao exemplo de Júpiter e Minion, cabe agora dizermos que, apesar de Júpiter ser maior que Minion, a massa dessa nã vermelha é cerca de 8% da massa do Sol, o que equivale dizer que, Minion, tem uma massa quase 85 vezes maior que a massa de Júpiter. Como vimos nos exemplos anteriores da estrela nã branca Sirius B, e do pulsar SR B1257-12, a massa de Minion faz toda a diferença. A massa é a responsável e determinante para que a pressão interna e a temperatura do objeto atinjam o limite mínimo necessário para iniciar as reações termonucleares no núcleo, convertendo hidrogênio em hélio, e assim, emitindo luz pela fusão nuclear desses dois átomos. Júpiter não tem massa suficiente para realizar a ignição nuclear. Para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, por exemplo, teríamos que adicionar cerca de mil vezes a massa de Júpiter ao planeta. Mas, para fazer uma nã vermelha mais fria, como Minion por exemplo, precisaríamos adicionar cerca de 80 massas de Júpiter. Isso seria bem complicado. Para que uma estrela inicie a fusão nuclear, ela precisa ter, pelo menos, 80 vezes a massa de Júpiter. Imaginem Júpiter tendo que adicionar 80 vezes a sua massa para se tornar uma estrela? Portanto, Júpiter não pode, e não se tornará uma estrela espontaneamente, a não ser que, um mínimo de 80 objetos extras com a massa de Júpiter colidirem com ele, então haveria uma chance de que Júpiter virasse uma estrela. Sendo assim, a ideia de que Júpiter é uma estrela fracassada, ou pior, de que faltou pouco para Júpiter ser uma estrela, não passa de lenda urbana. Mas se Júpiter conseguisse agregar não 80 vezes a sua massa, mas sim apenas 13 vezes? Se isso fosse possível, embora muito difícil de acontecer, Júpiter poderia se tornar uma nã marrom. Mas o que é uma nã marrom? Bem, no próximo vídeo aqui no canal eu explicarei em detalhes o que é uma nã marrom. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui dois cards recomendando outros dois vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo eu falo sobre alguns exoplanetas interessantes já descobertos, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre as unidades de medidas astronômicas. Se gostou do vídeo não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.